Sejam bem-vindos a mais uma edição Hip-hop é cultura, modo de estar, modo de ser Há diferença entre música sacra e música gospel Certo, que é música evangélica Em Angola não tem produtores, vamos lá ser sinceros Mas nós somos a powerhouse O gospel está a ser olhado como produto agora Porque na verdade, antes, quem saísse, esse já se desviou Em Angola não existe um mercado de concorrência Então, calma aí, vamos por partes Então, o problema está no facto de não ser angolano O profeta na sua pátria Aqui os teus amigos do barco não aceitaram que você é foco É o famoso É justamente isso É justamente isso É porque os santos da casa não fazem milagres Não fazem milagres Essa é a teoria que se aplica aqui Eu sei que em termos de hip hop Ele é um dos maiores boicotadores que existe aqui Porque eu acho que eu sou mesmo o maior calcete lente Não sou do tamanho, mas... O hip hop foi politizado Caso o people aqui não consiga se aperceber O hip hop foi politizado Hoje mais ninguém fala Vamos assim Vamos lá De fato Aqui 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 o homem de escuro Ok, ok Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Obrigado.